Quer ter uma boa iluminação e tem dúvida de qual lâmpada utilizar? Então fica no vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas pra você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e vamos pro conteúdo. Então pessoal, uma dúvida bem comum quando a gente vai falar de iluminação, softbox, qualquer tipo de iluminação que seja, é qual lâmpada utilizar, quantos watts de potência, que tipo, LED, fluorescente, halógena, que tipo de lâmpada a gente pode utilizar pra fazer a iluminação dos nossos vídeos, pra gravar os nossos vídeos. E hoje então eu vou te dar uma dica bem rápida de algumas lâmpadas que você pode encontrar em qualquer lugar, até mercado você encontra esse tipo de lâmpada pra você poder utilizar nos seus vídeos e assim deixar eles com muito mais qualidade. Vamos lá! Eu tenho aqui comigo dois tipos de lâmpadas que você vai encontrar, como eu mencionei, em qualquer lugar, até mesmo em mercado, qualquer vendinha, qualquer lugar que você quiser, você vai encontrar esse tipo de lâmpada. Então, uma delas, essa daqui, é uma lâmpada comum, tá? É uma lâmpada dessas, né? De cozinha, de qualquer ambiente. É uma lâmpada de LED, tá? Essa daqui, ela tem 15 watts de potência, tá? Então, essa daqui é uma lâmpada que traz uma luz bem bonita pro seu vídeo, né? E pra falar nisso, a lâmpada que eu tô utilizando agora no meu softbox é uma exatamente igual a essa. Então, olha só como que é essa luz, né? Você tá vendo agora na prática qual iluminação faz com essa lâmpada aqui. Essa lâmpada custa em torno de 30 reais, é uma coisa bem baratinha. Ela tem de 15 watts, de 17 watts, né? Tem um pouco mais até. Aí você vai ver, dependendo do seu ambiente, se for muito escuro, né? Você vai colocar uma lâmpada mais forte. Ou, se você quer realmente que o seu vídeo fique bem claro, você vai aumentando a potência da sua lâmpada. Então, essa daqui, essa que tá usando no meu softbox, ela tem 15 watts e traz essa iluminação pro vídeo. A segunda lâmpada que eu uso bastante e ela também pode ser encontrada em qualquer lugar é a fluorescente. Essas de cozinha, normalmente a gente usa em ambiente comercial, né? Em sala comercial, usa bastante desse tipo de lâmpada aqui. Essa daqui é um pouco mais forte, né? Apesar de que o fluorescente, o LED, tem potências diferentes, essa daqui é uma lâmpada de 45 watts. Ela clareia bastante, ela ilumina bem o ambiente, tá? Eu também utilizo ela no meu softbox, né? Pra fazer uma iluminação que eu precise deixar o ambiente bem claro. Essa lâmpada atende bem. E como eu falei, essa daqui também você encontra em qualquer lugar. Essa lâmpada, ela tá custando em torno de 60, 70 reais, né? No mercado. Eu até comprei essa aqui mesmo no mercado. Paguei em torno dessa faixa de preço de 60, 70, não me lembro bem. A dica de hoje foi de duas lâmpadas aí, né? Bem comum, que você pode encontrar em qualquer lugar. Mas você pode variar, utilizar aí da sua ideia, da sua criatividade pra fazer uma boa iluminação. Mas de básico, essas duas lâmpadas, né? Esses dois tipos de lâmpada atendem super bem pra qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de conteúdo. Você consegue fazer uma boa iluminação utilizando esse tipo de lâmpada. E também não vai gastar quase nada e vai trazer muito mais qualidade pros seus vídeos. E aí você pode utilizar ela, né? Como eu faço aqui, utilizando o softbox, né? Dentro do softbox. Mas você também pode utilizar ela de outra forma. Colocar num abajur, né? E colocar alguma coisa em volta do abajur pra poder difundir a luz, né? Porque o segredo de uma boa iluminação, né? Pra trazer mais qualidade pro vídeo, não é nem tanto o tipo de lâmpada que você vai utilizar, né? E sim a difusão que você vai gerar com aquela luz, né? Utilizar um difusor, né? Seja o tecido, o TNT, papel manteiga. Alguma coisa que vai deixar a luz mais suave. Isso vai trazer muita qualidade pro seu vídeo, né? Seja ele gravado com o celular, com câmera semi, com câmera profissional. Uma luz suave, uma luz difusa. Vai dar muita qualidade pros seus vídeos. E é isso aí, pessoal. Dica rápida de hoje, né? Que é uma dúvida bem comum. Me perguntaram no Instagram essa semana, né? Se você quiser também, tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá no Insta. Que eu respondo aqui e faço um vídeo com o tema. Ou então, pode deixar aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida, uma sugestão de algum tema que a gente traz aqui pro canal. Se gostou do vídeo, então, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, não esquece. Clica no botão, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho